O item 8, processo 48.500, 22.63, 2011, 18. Resultado da audiência pública 55 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa 500 de 2012, que estabeleceu os procedimentos para reembolso pela conta de desenvolvimento energético do custo de combustíveis de usinas que utilizam carvão mineral nacional. Diretor Lator, doutor André Pertone. Em 27 de julho de 2012, a ANEL editou a resolução normativa 500, que estabeleceu os procedimentos para reembolso do custo de combustíveis de empreendimentos que utilizem carvão mineral nacional por intermédio da CDE, dentre os quais a apuração dos preços do carvão mineral, devendo os agentes beneficiários comprovar sua razoabilidade eletrobrás mediante requisitos por ela estabelecidos. Em reuniões realizadas com a SRG, a Eletrobrás demonstrou dificuldade em atender o artigo 12º da resolução 500 de 2012, o qual estabelece que a Eletrobrás definirá os requisitos para comprovação da razoabilidade do preço de carvão mineral pelos beneficiários da CDE. Com fundamento na nota técnica 36, de 16 de maio de 2013, a diretoria da ANEL aprovou a abertura da audiência pública 55, no período de 31 de maio a 1º de julho de 2013, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento, então, da proposta de revisão da resolução 500. E pela nota técnica 74, de 24 de setembro, a SRG analisou os resultados da audiência pública 55 e encaminhou suas conclusões para apreciação dessa diretoria. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu a minuta de resolução oriunda da audiência pública e a referendou ao relatório e informa que teremos apresentação técnica da área. Gabriel vai promover a apresentação técnica. O tema aqui, razoabilidade, não é fácil mesmo. Boa tarde a todos. Essa resolução foi bastante importante para essa questão do subsídio do carvão mineral, porque ela trouxe alguns requisitos que antes não haviam, de limite de reembolso. Então, ela traz inovações como sistema de medição de consumo de combustíveis, qual não existia, e da produção de energia, essa já existe, e traz também limites de reembolso pela eficiência energética da usina e também pelo preço de mercado dos combustíveis líquidos, que são os secundários, e pelo preço razoável do carvão mineral. E esse aqui é o requisito que motivou essa revisão na resolução. Bom, a apuração do preço razoável do carvão passa por dois passos. O primeiro, os agentes beneficiários devem comprovar à Eletrobras a razoabilidade dos preços conforme requisitos por ela estabelecidos pela Eletrobras. No segundo passo, a Eletrobras procede à análise da razoabilidade dos preços mediante consultoria especializada em mineração de carvão e encaminha relatório conclusivo ao Ministério de Minas e Energia e à ANEL. Pois bem, esse requisito a ser definido pela Eletrobras, esses requisitos aos quais os agentes devem seguir na comprovação do custo do carvão, são os requisitos aos quais a Eletrobras demonstrou dificuldade em definir. Então, a ANEL percebendo isso, e por declaração da própria Eletrobras, promoveu essa proposta de alteração, em que antes os requisitos eram definidos pela Eletrobras, agora estão na própria resolução normativa. São dois pontos. O primeiro, o agente beneficiário deve verificar a compatibilidade do preço contratual que está sendo praticado com o custo real da empresa mineradora. Então, isso é para verificar se o contrato está de fato refletindo o custo que ela tem, que a mineradora tem. O segundo ponto é avaliar a eficiência e atualidade das técnicas de lavra, de beneficiamento e de transporte do carvão, segundo referências do mercado internacional e internacional, conforme o tipo da mina e o volume de produção, indicando o eventual necessidade de atualização tecnológica. Esse segundo ponto é para verificar se a mineradora está praticando as técnicas mais atuais, mais econômicas, por conta do mercado ser muito restrito e poder haver uma acomodação do processo produtivo desse minerador, desse minerador, já que ele só tem um cliente. Consequentemente, antes a resolução dava essa atribuição à Eletrobras, e a Eletrobras tinha quatro meses da publicação da resolução para definir esses requisitos de comprovação de preços. Já que eles estão sendo definidos somente agora na própria resolução, o prazo foi estendido para julho de 2014, para que os agentes beneficiários comprovem para a Eletrobras a razoabilidade dos preços. após essa primeira comprovação, a periodicidade é de cinco anos. Então, a cada cinco anos depois dessa data. Era só isso, é bem curta a alteração. Obrigado, Gabriel. Procuradoria. Trata-se de proposta de regulação dos procedimentos de reembolso da CDE. O fundamento está no artigo 13 da Lei nº 10.438, que trata do reembolso dos custos com carvão. Matéria também é de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, e foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade, e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhoras e senhores diretores, foram recebidas 11 contribuições, sendo 1 aceita, 4 parcialmente aceita e 6 negadas, dos agentes CEMIG, Copel, Tractebel, da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e ainda um pedido de esclarecimento da Diferencial NG. As avaliações das contribuições estão detalhadas na nota técnica da SRG de nº 74-2013, a quais passo a destacar os pontos que considero mais relevantes. A CEMIG sugeriu, para maior transparência do processo de análise dos preços do carvão mineral, que a documentação relacionada seja disponibilizada ao público. A SRG considerou o pleito factível, sendo a contribuição aceita e implementada pela minuta de resolução. Houve contribuição no sentido de prorrogar o prazo de implantação do SCD. O prazo original era 16 meses a partir da publicação da resolução normativa 500, 4 meses para a definição dos requisitos técnicos pela Eletrobras, e 12 para a instalação pelos agentes beneficiários. A SRG recomendou acatar parcialmente o pleito, com vistas a preservar o período de um ano aos agentes beneficiários, no caso contados a partir da efetiva aprovação dos requisitos técnicos, publicado em 11 de janeiro de 2013, o que resulta o prazo até 11 de janeiro de 2014. Outras contribuições sugerem o reembolso da despesa com os estudos de comprovação da razoabilidade dos preços, e ainda que a comprovação da razoabilidade se dê pela simples apresentação do contrato de suprimento do combustível. Essas contribuições não merecem acolhimento por não atenderem a legislação vigente. Foi também sugerido que fosse acrescida a tolerância de 5% ao limite da eficiência energética da central geradora, sobre o argumento da similaridade ao tratamento dado às usinas beneficiárias da CCC isolada. Ocorre que, senhores diretores, no caso dos sistemas isolados, o limite de consumo específico é o menor valor dentre três, o consumo específico contratual, o apurado na operação do ano anterior, com 5% de tolerância, e os valores de referência estabelecidos na regulamentação, caso em que não há margem de tolerância para o valor de referência, o qual nunca pode ser ultrapassado. Então a diferença é tão somente essa com a CCC, logo não é procedente à comparação. Desse modo, considerando que a resolução normativa 500 de 2012 não prevê limitação de reembolso pelo resultado da operação do ano anterior, a SRG entendeu que não há similaridade, motivo pelo qual não recomendou o acréscimo da margem de tolerância de 5%, no que a gente entende adequado, a relatoria entende adequado. E foram feitas outras alterações da norma, as quais não se originaram das contribuições da audiência pública, tais como a prorrogação para o 21º dia útil do prazo para entrega dos dados de medição, tendo em vista a solicitação da CCEE e ajuste para o aprimoramento de redação do texto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.022.63.2011.18, o voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que visa ajustar os requisitos de comprovação da razoabilidade do preço de aquisição do cavão mineral pelos beneficiários da CDE, é o voto. Em discussão. Esse regulamento aqui foi bastante discutido na época, eu relatei essa matéria aqui, mas de fato esse termo, quando a gente usa esses termos para estabelecer um regulamento que inclusive está ali definindo parâmetro de reembolso, é sempre mais complicado. Razoabilidade, compatibilidade, é difícil aqui, mas precisa ser realmente termos mais objetivos, senão já era uma dificuldade imensa de implementação. E foi feito um ajuste importante, o que era atribuído a Eletrobras, diante da própria sinalização de dificuldade da Eletrobras, agora a ANEL cria o regulamento a ser praticado. É não, sem dúvida, que corrige de maneira importante. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que eu terei decidido pela aprovação de resolução autorizativa, que visa ajustar os requisitos de comprovação da razoabilidade do preço de aquisição do cavão mineral pelos beneficiários da CDE. Próximo item. Próximo item.